Fala galera! Boa tarde a todos! Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo. Cara, o nosso rival da Lagoa conseguiu a liberação do Oscar. Conseguiu a liberação do Oscar. O Botafogo trabalha com a liberação do Matheus Pereira, trabalha com a liberação do Reda, trabalha com a liberação do Daniel Ruiz. E não conseguiu liberar ninguém. E isso é muito preocupante, porque vai começar a janela. O X-8 abre. Se você já tem os jogadores à disposição treinando, cara, show de bola. O Botafogo já vai entrar com os reforços daqui a duas rodadas. O Vidal, no nosso rival da Lagoa, já tá liberado. É só bater de X-8. O Everton, Cebolinha, tá liberado. Daqui a pouco o Alex Teixeira no Vasco vai tá liberado. E aí não dá pra gente ficar passando pano, cara. Não dá. Não dá. Cara, muito, muito ruim o trabalho do Mazuco. Muito ruim, muito ruim. Cara, e às vezes a gente fala, não é querendo secar o trabalho dele, não. Acho que as pessoas confundem muito crítica com resultados. Confundem muito crítica com resultados. Hoje o trabalho do Mazuco no Botafogo é muito ruim. É um trabalho feito de desculpas. É um trabalho feito de falar que a culpa é de quem vaza, que a culpa é do torcedor. Cara, é inadmissível. É inadmissível essa situação que vem ocorrendo no Botafogo. É inadmissível. E quem paga? O torcedor. O torcedor realmente é o que vai pagar. Porque todos os comentaristas da Globo deram vitória do Atlético Mineiro. Claro que isso daí pra gente é ótimo. Porque eles são o maior pé frio que tem relacionado ao palpite. Que dá a gente um pouquinho de esperança. Mas o que isso quer dizer? Que o Atlético Mineiro hoje sobra diante do Botafogo. Mesmo com o Turco, com o Mohamed lá. Eu tava torcendo pro Turco continuar. Porque se o Turco continua, né? A gente tem a expectativa que o time do Atlético vem mal pra enfrentar o Botafogo. Mas mesmo assim é favorito. O abismo hoje de time entre Atlético e Botafogo. Não tô nem falando de raio-x de jogador contra jogador. Tô falando de esquema tático. Mesmo o Atlético dando mal é muito melhor do que o Botafogo. E aí, cara, não dá pra gente ficar elogiando o trabalho. Cara, no projeto, tudo bem. A gente vai acreditar. Porque sabe que o John Textor tá querendo fazer um projeto legal. E isso é ilegal. Isso é bacana. Né? A longo prazo. Mas os profissionais que você escolhe, vai levar você ao futuro. O Mazuco não tem poder de convencimento nenhum. Qual é a referência dele no trabalho no futebol brasileiro? Cruzeiro e Vasco. E ele rebaixou os dois. Né? Mas é aí. A crítica não é querendo que... Ah, cara, se ele acertar, trazer cinco reforços. Eu vou daqui, num próximo vídeo, elogiar. Mas nesse momento, o trabalho dele é péssimo. E tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. O John Textor tem que cobrar o Mazuco. Porque não dá. Não dá pra um trabalho... E eu vejo vários profissionais do Botafogo, como eu falo profissionais do Botafogo, até jogadores, não sendo cobrado. Eles fazem o que querem. Não entrega nada. E tratam como natural. Gente, a vitória, o empate e a derrota faz parte do futebol. E a gente não tá exigindo vencer, 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 vencer. Não. A gente quer um time minimamente arrumado dentro de campo. O que a gente vê dentro de campo... Você olha, o time do Goiás. É ruim? É ruim. Mas tu vê que ele tá tirando o máximo dos jogadores. Não dá pra exigir mais do time do Goiás. Do América Mineiro. Ele tá tirando o máximo. O Wagner Mancini. No Havaí. O Barroca tá tirando o máximo dele. O time é fraco. Fraquinho. Mas tá tirando o máximo. O do Botafogo não tira. Eu não consigo compartilhar nada do Luiz Castro, porque eu perdi a fé. Eu perdi a fé aí no trabalho do Luiz Castro. Essa é a realidade. Eu perdi a fé. E não vou ficar aqui, ah, vendendo peixe que não tô sentindo. Então, é um trabalho super questionável. Tem três frentes sendo trabalhadas. Daniel Ruiz, Matheus Pereira e o Orreda. Vamos ver aonde isso vai dar. Espero que tenha outros nomes nos bastidores também. Se tiver, a gente traz aqui pra vocês. Porque a situação tá feia. Valeu!